Tá na hora do cafezinho, acorda Dona Maria, levanta vai fazer café Dona Maria Aqui tem café também, aqui ó, é café mesmo, não é como o Hamilton que mostra aqui ó Aqui ó, ó, essa turbina de avião Tá vendo aqui ó, tem café aqui ó Tá bom, tá certo, bom, tá certo, bom café pra você também Hamilton Lema 50, leva 50 reais, tá bom, chega!